Oi gente linda, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar pela primeira saia e eu já começo fazendo como vocês estão vendo. Vou estipular o tamanho do cos, tô fazendo nessa saia um cos bem largo, como vocês podem ver, e também vou estipular o tamanho da saia. Na aula anterior a gente já conversou sobre isso, lembra? A gente viu lá os tamanhos da saia. Nesse caso, ela vai ser uma saia que vão ter vários recortes de tecido. Então, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu faço é estabelecer a metragem, usando essas linhas mais brutas mesmo, mais retas, sem muito caimento, em primeiro lugar, né? Vocês podem ver que tá bem, bem reto. Depois, ali na parte de cima, em junção da parte do primeiro tecido com o cos, eu sei que vai ser mais afunilado, então ela vai ter essas vigas, tá vendo? Como se fossem ali dobraduras mesmo, que o tecido vai fazer conforme for costurando. Isso é bem típico desse tipo de saia, tá bom, gente? Então, vamos fazendo ali as marcações. Tati, tenho dúvidas, olha uma referência, pega uma saia, uma foto de uma saia aí na internet e faça igual. Como eu já disse nas aulas anteriores e fica um pouco repetitivo, tudo é com base no que já existe, tá bom? Ali embaixo, eu sei que tem o quê? Tem um babado. Então, primeiro eu estipulo o tamanho desse babado e depois eu venho fazendo o babado em si com esses colchetes. A minha mão tá atrapalhando um pouco agora no vídeo, mas vocês já vão entender ali pelo outro lado. Ó, tá vendo que eu fiz essas ondas? Então, eu vou fazer sempre pra direção do caimento do tecido, juntando no meio, tá vendo que estão em sentidos opostos? E a gente também vai fazer a parte de baixo, que é o tecido que tá aparente nessa parte da frente, ali neste cantinho. Tá vendo que eu pinto em cinza? Porque tudo que tá de forro, tudo que tá atrás é representado em cinza. Então, eu vou pintar. A gente já falou, se você caiu nesse vídeo aqui, é o primeiro vídeo que você tá vendo, a gente tem uma sequência de aulas. Eu vou deixar sempre a playlist tagueada aqui pra vocês, tá bom, gente? Pra vocês conseguirem entender como a gente chegou até essa fase. Então, eu também vou fazer essas rachaduras do tecido na parte superior. E o caimento dessa saia, ela tem um caimento mais reto, mais aberto, porque é um tecido mais gramaturado, né? Eu pensei como se fosse um tecido mais forte, né? Mais resistente. Não é um tecido com caimento tão leve. Aí, tudo vai depender do tecido que você tá usando e é por isso que é importante a gente entender de tecido, tá bom? Mas, basicamente, é isso. A nossa saia está quase completa. Nós também faríamos a parte de trás, mas como é igual, não vou fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de curtir.